Ok, ok, está gravando, está gravando, está gravando, está gravando, está gravando. Sejam bem-vindos! Meu nome é Ricardo Baio e estamos jogando Capitão Toad Treasure Dragon. E agora eu vou latinar essa fase que jogamos no episódio anterior. Essa palavra em português nesse jogo está me incomodando mais do que deveria. Ah, pegar moedas, pegar diamantes, pegar, cadê? Ah, oh crap, não cheguei a entrar. Segundo andar, por favor. Toma! Yeah! Eu assassinei aquele cara inocente! Uou! Isso é divertido! Não assassinei pessoas, crianças. Só estou brincando. Eu não sou a favor de assassinar. Porque nesse mundo maluco tem que falar essas coisas, senão o pessoal acha que você é psicopata de verdade. É isso? Eu não posso cair segurando nada, não? Não! Não! Ai, que limitação tosca! Me deixa cair da escada, pelo menos, então. Pronto! Pronto! Agora eu tenho que caçar a Tua Dash, porque ela foi incapaz de soltar da estrelinha. Ela preferiu ser raptada do que... Largar... Ai! O que que eu perdi? Eu jurava que eu tinha pego três. Que burrão! Nossa, veio isso de novo, pelo menos, agora eu já passei sendo, né, passei matando todo mundo. Ai, meu Deus do céu, esse negócio do jogo te ensinar pela quinhentésima vez. É que esse número existe, né, esse original, se tá certo. Que foi deficiência de exploração minha, tá certo. Entendi, 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 é? Não estou mais surpreso. Ah, inclua a piada de ascensorista aqui. Tô passando vergonha em público. Cadê? Vem, não. Vem, não. Vem você também, não. Tá, já peguei um, já peguei dois. Agora abaixa esse. Aí abaixa esse. E aí? E aí? Alguma coisa errada. Hum, tá, entendi. Que lindo. Ai, nossa, não quero voltar nessa fase nunca mais, tá doido? Ai. Pronto, capítulo 2, olhando o vulcão de longe. A princesa Toadette, que não quis largar a estrela ainda, foi levada para um vulcão ativo. E ainda não larga a estrela. E está sob minha responsabilidade tomar alguma atitude a respeito. Porque ela não é uma mulher independente, forte independente. Ok, isso é interessante. Eu adorei quando isso tava no... 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 3D World. Isso é fenomenal. Ai, meu Deus. Estou indo. Tô. 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 ok isso foi estranho gente eu tô eu não consigo fazer comentário assim não é muita informação muita concentração como já é difícil mas parece que eu tô conseguindo até ok eu já caí ali e agora e agora o jogo deixa eu dar uma olhada deixa já botei de que eu quero deixa que saco tô vendo deixa o jogo ainda acha que eu não sei jogar que agonia ai que bom eu tava achando que isso podia ser viável a a eu tô muito o uso de cpu tá no máximo agora a cara e agora cai aqui aí deixa eu analisar bem a situação foto o meu deus do céu show chato ah e aí eu vou ficar só gemendo assim foi tudo e aí e aí e aí tá adivinha quem esqueceu dos amigos pois bem galera vamos fazer o seguinte essa fase parece professora e já tô com duas fases aqui já não pra fazer isso é legal isso é legal então depois de um episódio em que eu fritei minha cabeça tentando falar e jogar com dois personagens ao mesmo tempo eu me despeço formalmente com muito respeito a você que me assiste se você gostou você sabe o que fazer e é então tá nóis tá ligado é nóis mano é nóis e não é nóis e aí